E a polícia procura pelo proprietário de um laboratório de produtos veterinários falsificados que foi descoberto por investigadores da DIG de Rio Preto. A ação foi feita ontem, no bairro Vila Azul. Segundo informações da Polícia Civil, os produtos injetáveis, incluindo hormônios de venda proibida no Brasil, estavam espalhados nos quartos de uma chácara. O esquema tem ligação com a última apreensão feita pelos policiais no fim de abril. As investigações continuam em andamento. Três homens foram presos e encaminhados para a carceragem da DIG.